Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou Você veio da terra pra cruz, meu lugar você mudou Da cruz pro sepulcro, do sepulcro control Você é meu homem Você é meu nome Você é meu nome Você veio do céu pra terra Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou Você foi da terra pra cruz, meu lugar você mudou Da cruz pro sepulcro, do sepulcro control Você é meu nome Você é meu nome Você é meu nome Aleluia 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 Meu caminho me mostrou Você foi da terra pra cruz, meu lugar você mudou Da cruz pro sepulcro, do sepulcro pra pronto Você é meu nome Você é meu nome Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou Você foi da terra pra cruz, meu lugar você mudou Da cruz pro sepulcro, do sepulcro control Você foi da terra pra cruz, meu lugar você mudou Você é meu nome Você é meu nome Você é meu nome Você é meu nome Oh, que triste, maravilhoso